Talvez algumas coisas tenham saído do seu controle, porque Deus está tratando de você. Exatamente isso. Às vezes tem coisas que Deus permitiu acontecer, porque é a intenção dele tratar de você. Deus está tratando da sua alma, Deus está tratando das suas emoções. Aí você está descabelado, descabelada, preocupado, inquieto, está indo para lá, está indo para cá, não consegue resolver nada e Deus está permitindo tudo isso para tratar de você, para te ensinar. Então tem coisas que são necessárias a acontecer. Às vezes é necessário você perder o controle. Para quê? Para Deus tratar de você, para Deus te ensinar, para Deus te capacitar, para Deus te fortalecer, para você chegar no propósito que Ele quer. Existem lugares que você só chegaria se Deus permitisse que certas portas se fechassem. Existem caminhos que você só entraria se Deus permitisse que outros caminhos dessem errados. Então às vezes Deus faz isso. Faz você perder o controle, não saber para onde ir, acordar, ficar desesperado, sem saber qual lugar para ir. Para quê? Para Ele tratar de você. Está doendo? Está machucando? Está te ferindo? Você não tem as respostas que você quer, mas uma coisa é verdade. Deus está tratando de você de uma forma como nunca antes você foi tratado. Deus está tratando da sua alma, está te ensinando muita coisa. E essa é a intenção dEle. Fazer com que você passe por certos processos, para que Ele venha tratar de você. Nas áreas que talvez você não reconheça que precisa ser tratado. E é nessa área que Deus vai tratar de você. Deus está tratando de você. Amém.